O melhor governador que eu já vi aqui no estado de Maranhão, e por isso, nós vivemos pra mim é tudo, é paz de Deus, é paz de Deus, é paz de Deus também. Eu sou Joaquim Paz da Matriz, Paz da Matriz aqui em Pinheiro, tá entendendo? Vou pra fazer o vinho, vou pro coração mesmo, eu sou fã do vinho e não amo pra mim.